Ai, vou entrar pela sua alma, isso é isso, isso entra quem? A empregada! Meu chefe, você tá sempre empregada, é que isso dá bem, né? E nisso, você se aproxima do padrãozinho delícia. Se aproximou, o padrão delícia olha pra ele e fala o quê? Ai amor, eu sempre te olhei assim, lavando aquela louça. Vai lá, Té, chegou? Fazia talas e talas, né gente? E nisso, o padrão do chão da empregada e beija, beija, beija! É isso, o padrão do chão da empregada e beija, beija! E aí, o padrão do chão da empregada e beija, beija! E aí, o padrão do chão da empregada e beija, beija!